olá pessoal do youtube, meu nome é marcelos aqui minha irmã a gente vai fazer um vídeo aqui o inglês emboladão só pra uma musiquinha do jazz e só pedimos que vocês não traduzam porque nem a gente vai entender só curtem o sol, valeu isso aí só pedimos A Má, a Taddy Lube Yeah, yeah, oh Yeah, yeah, oh Wag of the free Yeah, yeah, yeah Wagon of friends Yeah, yeah, yeah You got some friends Yeah, yeah, yeah I love you, I love you I love you I love you I love you You got the friends I love you You got the feeling Yeah, 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 yeah But do it Yeah Uhul Se vocês não gostaram do vídeo Não curta, mas se gostarem também Só curtir, mas não em inglês, tá bom? É embrológico É porque a gente é deportado Boa noite Tchau